Exibindo o bonito troféu de primeiro lugar, conquistado no 5º Campeonato Brasil Internacional Championship de Kung Fu, realizado em São Paulo no ginásio hebraica, o kungfista Janilso Ferreira, que faz parte da equipe ecriena, que foi composta por cinco atletas, está orgulhoso da conquista, ao lado do mestre Nil. O lutador mostra o troféu e a medalha pelo primeiro lugar. Foram precisas três lutas para conquistar esse troféu. Duas ele venceu por pontos e na última luta durou apenas 20 segundos. Knockout? A competição contou com atletas de várias partes do Brasil e de outros países. Foram cerca de 1.100 atletas disputando em várias categorias. O acriano conquistou o primeiro lugar, disputando na categoria adulto avançado até 67 quilos. Primeiro a gente tem que se dedicar bastante, a gente se dedicou bastante, nós aqui que representamos o nosso estado, com o auxílio dos nossos professores e mestres, né? E fomos lá lutar mesmo, realmente, pelo título e acabamos saindo vitoriosos nesse campeonato. 1.100 participantes, na sua categoria tinha 12, você teve que realizar três lutas e venceu as três? Com certeza. Foi muito complicado, a categoria estava, foi a segunda categoria que tinha mais o maior número de atletas, né? Com atletas de outras modalidades, do Muay Thai, Kickbox, e a gente teve que realmente se superar para poder sair vencedor. E das três, qual foi a mais difícil? A mais difícil foi a segunda luta, né? O atleta do Muay Thai é muito duro, acabou fraturando a costela aí, mas... O importante é, realmente, foi o título, né? No final. Segundo o professor Nil, o Kung Fu Acreano vem evoluindo muito e a cada ano os atletas estão aperfeiçoando ainda mais as técnicas. Nessa competição, o nível técnico foi bastante elevado e o Acre mostrou mais uma vez que os treinamentos estão sendo levados a sério. E o resultado é esse. Conquista do primeiro lugar. Mesmo sendo uma equipe limitada em cinco atletas, mas o troféu de campeão veio para o nosso estado. Foram cinco atletas para o internacional, com muita dificuldade, a gente conseguiu elevar essa equipe. E também até a manutenção dessa equipe lá, mas os resultados são muito positivos aí. Quatro medalhas e um troféu, e para a gente é importante. Mais uma competição, mais um desafio e vencido. O Acre, mais uma vez, representa muito bem, os atletas do Acre representam muito bem o nosso estado. E aí os resultados são positivos. Esperamos com isso, né, que já se prepara na equipe aí, para os próximos eventos brasileiros e internacionais também, para também arrogar resultados positivos como esse. Com esses troféus conquistados, com essas medalhas, estimula mais a aplicação desses atletas e dos jovens que estão surgindo também? Com certeza, nós temos hoje várias escolinhas pela cidade e por outros municípios também, que motivam, incentivam e até sirvam como exemplo, né, porque eles treinam com muita firmeza e determinação, e com certeza que os resultados chegam, e chegarão, e chega mesmo, como é o caso do Janilson, e muitos atletas hoje que nós temos no estado do Acre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.